Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo e continuamos focar no território italiano, em terras italianas, hoje precisamente em Roma. Estamos chegando na região de Roma e nesse vídeo vamos mostrar somente a região dessa cidade fantástica e com um histórico incrível, né? Quem já estudou história, quem conhece a história romana, sabe do que estou dizendo, então seja bem-vindo a Roma! Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Estamos na SS1 ainda, A1, SSS1, A24 e estamos descendo para Nápoles. Como vocês sabem, não tem como entrarmos dentro da cidade, vamos passar pelo anel, né? Como se fosse um anel rodoviário e vamos seguir em frente. Mas dá para... Temos aí uma pequena noção, olha só que céu bonito, fica hoje, temperatura de 17 graus. E por cá vamos nós. Cidade de Roma. Estamos aí a... 14 metros de altitude, acima do nível do mar. Bora lá, porque ainda tem muito chão pela frente. Se seguíssemos em frente, a pista do meio iríamos ao centro de Roma. Roma, mas como somos um pouco grandes, então não temos esse direito. Mas vamos aqui pela circular e vamos tendo aí um... pelo menos uma noção do que seja Roma. Ainda vou voltar aqui e vou falar detalhes sobre essa cidade. Me aguarde, me aguarde, pessoal do canal. Vou me dedicar a isso. Eu adoro história, gosto de museus, de castelos, de coisas que aconteceram há séculos e séculos e iremos aprofundar nisso aí. A vida imigrante não vai ficar só na estrada não, com certeza. Então, você que gosta de aventuras, já vá se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito no canal, aqui coisas ainda acontecerão. Bora lá, estamos em Roma, pessoal. Você não sabe, você não faz ideia do significado que é estar nesta cidade. Roma, exo da civilização romana. Daqui saíram grandes decisões e também grandes fracassos. Por aqui passaram grandes reis que fizeram diferença em suas passagens pela terra e também alguns malucos por aí. Um dos reinos mais conhecidos por todo o planeta. Roma não é uma cidade qualquer. E dentro dessa mesma Roma, nós temos um Estado independente, que é a cidade-estado do Vaticano, que é administrada pela Igreja Católica. Todo mundo sabe disso. Só que os italianos não concordam muito com o poderio financeiro que rola dentro do Vaticano. Por ser um pontinho dentro do oceano, são fortunas incalculáveis que estão dentro ali daquelas muralhas do Vaticano. tesouros incalculáveis. Desde ouro, diamante, obras sacras com valores milionários. Então, torna o Vaticano um dos menores Estados e um dos Estados mais ricos do mundo. Tudo graças à Igreja Católica, que durante séculos e séculos e séculos arrecadou, né? Através de seus seguidores. Não cabe a nós julgar, porque não somos ninguém. Mas, existem dúvidas, com relação a esse poderio financeiro do Vaticano. O que diz santo, não tem nada. Então, estamos passando aqui pela circular de Roma. Não podemos entrar, né? Claro. E... A cidade do Vaticano, hoje, tem aproximadamente 900 habitantes. 900 habitantes. Sabe o que é isso? 900 habitantes. Nem mil habitantes tem. Tem 900 habitantes. E com um poderio financeiro gigantesco. É... Em Roma, você tem grandes obras também, né? Deixadas pela administração monarca que passou por aqui durante séculos e séculos. E é mágico, né? Pensar que nesse local que nós estamos passando com o pneu desse caminhão já passaram vários reis em suas cavalgadas, né? É... É mágico pensar isso. Cidade de Roma. Que já teve um rei, quiçá, de nome Romulo. Eita, nós, hein? Já teve um rei com o nome de Romulo. É nóis, mano. É nóis, mano. Então, pessoal que está chegando no canal, se preparem. E aí, em... Há algum tempo, uma mudança gigantesca acontecerá por aqui. E quem aqui estiver... Quem aqui estiver vivendo e me vendo, verá. Eita! Bora lá! Eita! Só de caminhão vive um homem, né? Roma, Roma, Roma. Vá curtindo, vá compartilhando aí. Vá se inscrevendo. Já deixou o seu nome lá na lista de e-mails do Vida Imigrante? Ah, pra que deixar o nome na lista de e-mail? Pra você participar aí dos vários sorteios que eu farei aqui no canal. Sorteio de camisetas, canecas, bonés, chaveiros e muito mais. Então, entre aí no link logo na descrição do vídeo. Estou deixando aí o link. Você entra, deixa seu nome, seu e-mail de contato, porque o sorteio será feito somente entre os que tiverem deixado lá os e-mails. Tá certo? É assim que tem que ser. Porque o canal tem, tá com trinta e poucos, trinta mil, né, inscritos. É um canal pequeno. Mas não, esses trinta mil não são todos ativos, né? Então, mais do que justo participar dos sorteios somente quem está comigo aqui constantemente, fazendo comentários, compartilhando, né, divulgando o canal aí pra todo mundo, concordando e discordando com as ideias, né? Então, mais do que justo, somente essa galera que faz a questão, né, de entrar lá, deixar o nome, o e-mail de contato. Então, não tem porquê. Então, se você gosta do canal, apoia, tá sempre apoiando o canal aí, assistindo os vídeos publicitários pra ajudar o canal. Então, entra lá e deixa seu nome e seu e-mail de contato para participar aí das promoções que eu farei em breve. Estrada bastante movimentada na circular de Roma. Aqui por onde estamos passando é a periferia da cidade, né, claro. O miolo da cidade é outro nível, né? Mas só de estar passando nessa terra é mágico, é mágico. a venda aí, a lateral. Muitas agências de caminhões, de carros pequenos. Você está acima do limite de velocidade. não poderia faltar um túnel, né? Afinal de contas, estamos na Itália. Tchau, tchau. 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 Vamos seguir sentido Nápoli. Tchau, tchau. E por cá vamos nós. Bora. 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 Para sair da rodovia em 10 quilômetros. É. Pra gayroma. Vamos lá. Geralmente nas circulares estão empresas, periferia, como se diz, o iola que é o gostoso. A direção de almo, a seguir, mantenha-se à esquerda. Grandes prédios, quer dizer, os prédios não são tão altos, devem ter algum padrão. Pelo que eu estou vendo aqui, são quase todos da mesma altura, devem ter algum padrão de construção. Não devem poder ultrapassar a altura de algum monumento principal da cidade. Não sei informar. Se tiver algum arquiteto aí, engenheiro aí no canal, vai saber me explicar melhor isso aí. Pelo que eu estou vendo aqui, os prédios são todos da mesma altura. A altura pode ter mais baixo, mas mais alto não tem. Saia da rodovia. Saia na saída 19. A direita, na direção de almo, a seguir, mantenha-se à esquerda. Você está acima do limite de velocidade, a 200 metros. Mantenha-se à esquerda na direção de almo. Mantenha-se à direita. A 10 metros, mantenha-se à direita. Você está acima do limite de velocidade. Agora vamos... Dirija de sombra de sombra. Tem outro sentido. Olha, tem uns monumentos aqui pela frente. Monumento ou estádio? Deve ser um estádio. Lado esquerdo. Segue a malu, dear. Segue a malu. Segue a malu, dear. Segue a malu. Olha aí, esse é um shopping Deve ser um shopping E não é tão alto Aqui ao lado Temos residências Também não são altas Isso aqui do lado esquerdo Provavelmente deve ser um estágio Olha aí Você está acima do limite de velocidade Mais uma praça de pedágio Telepass Vamos lá Oi Você está acima do limite de velocidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Área residencial Olha aí, residências de Roma Vida normal, como se diz, né? Pessoas normais Muito bem, meu amiguinho Obrigado pela sua companhia e sua paciência Esse vídeo foi simplesmente para mostrar aí a região de Roma